Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo vamos para mais desafio aí de Plants vs Zombies 2 Dessa vez é o desafio do Egito, bloquear e espetar, vamos lá então Opa, já começamos com o pé direito aqui, vamos lá Nossa, velhadinha aqui Aí sim Beleza Olha rapaz Tá saindo melhor do que a encomenda Vamos ver agora, deveria ter colocado aqui, mas enfim Opa, beleza E aí Eesh Quebra, 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 ae Show de bola Dá até pra Pegar mais um aqui Tamo indo bem, tamo indo bem Vamos lá Vamos lá Tomar que a gente consiga Destruir pelo menos O balde Esses zumbis eles são bem existentes Daí demora bastante Se ele não Destruir a Se ele destruir a noz Tem mais uma carta na manga ali Que é um vaso verde Mas eu acho que Não vai conseguir destruir a noz não Aí já caiu O balde agora Fica mais fácil Ae, beleza Beleza Bom, agora Acho que o próximo passo vai ser Esse aqui Esse aqui talvez Beleza Deu boa Aqui Aqui também Já dá pra Quebrar Olha Olha garoto Tá esperando Tá esperando por você Ae Show de bola Beleza 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 Hum Hum Rapaz Aqui agora é ruim Hum 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 Show de bola O último, vamos ver, o último Tamo ganho, tamo ganho E pode acelerar Já era Ah, garoto Ah, garoto Ah, garoto Ah, garoto Ah, garoto